Bate outra vez, com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão, enfim Volto ao jardim com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar para mim Queixam-me as rosas, mas que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar para mim Queixam-me as rosas, mas que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos Pois bem sei que não queres voltar para mim